DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Se embora nessa, entre na festa Que já começou e não vai mais parar Chega bem pra cá, mulher bonita Cerveja gelada Tem piseira rochada que não vai faltar Pra você dançar, é só aproveitar Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, oh, os caras do piseiro chegou Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, oh, os caras do piseiro chegou E venha ver o nosso show Sucesso 2022, os caras do piseiro Se embora nessa, entre na festa Que já começou e não vai mais parar Chega bem pra cá, mulher bonita Cerveja gelada Tem piseira rochada que não vai faltar Pra você dançar, é só aproveitar Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, oh, os caras do piseiro chegou Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, oh, os caras do piseiro chegou E venha ver o nosso show Sucesso demais papai Os caras do piseiro 2022 Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, 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 os caras do piseiro chegou Oh, 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 venha curtir nosso show Oh, 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 o piseiro começou Oh, 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 os caras do piseiro chegou Oh, 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 o piseiro chegou Chegou pra ficar, pra você dançar Os caras do piseiro, pra você mal lançar Chegou pra ficar, pra te seduzir Os caras do piseiro, pra galera curtir É muito forró, piseiro emoção Os caras do piseiro, é do Maranhão É muito forró, a noite inteira Os caras do piseiro, que faz levantar poeira Chegou, chegou, os caras do piseiro Chegou, chegou, é forrózão o ano inteiro Chegou, chegou, os caras do piseiro Chegou, chegou, é forrózão o ano inteiro Meu patrão cachorro, motopeças em Caxias Marcinho Rodrigues em Brasília Pedra o cabelo na trinta interna também, Caxias Chegou pra ficar, pra você dançar Os caras do piseiro, pra você mal lançar Chegou pra ficar, pra te seduzir Os caras do piseiro, pra galera curtir É muito forró, piseiro emoção Os caras do piseiro, é do Maranhão Chegou, 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 é forrózão o ano inteiro Chegou, 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 é forrózão o ano inteiro Chegou, 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 é forrózão o ano inteiro Isso é o forró Os caras do piseiro A pegada diferente do forró E tem mais uma pra você Os caras do piseiro é o rio, legal Alô, é de perereca, IRJ, distribuidora de bebida E a patrocinha Chegou no forró Toda charmosa, ligou, dançando, só E a macharada E longe só olhando A patrocinha E sozinha dançando E o cantor Começou a perguntar Quem vai chamar a patrocinha pra dançar? E chama Chama a patrocinha pra dançar Ela tá sozinha Dançando sem parar Eu disse E chama a patrocinha pra dançar Ela tá solteira Quem é que vai pegar? Eu disse E chama Chama a patrocinha pra dançar Ela tá sozinha Dançando sem parar Eu disse Chama a patrocinha pra dançar Ela tá solteira Quem é que vai pegar? Eita! Os caras do piseiro é o rio, legal Bora! E a patrocinha Chegou no forró Toda charmosa Ficou dançando só E a macharada E longe só olhando A patrocinha E sozinha Dançando E o cantor Começou a perguntar Quem vai chamar a patrocinha pra dançar? E chama Chama a patrocinha pra dançar Ela tá sozinha Dançando sem parar Eu disse E chama A patrocinha pra dançar Ela tá solteira Quem é que vai pegar? Eu disse E chama Chama a patrocinha pra dançar Ela tá sozinha Dançando sem parar Eu disse E chama E chama a patrocinha pra dançar Ela tá solteira Quem é que vai pegar? Eu disse E chama Chama a patrocinha pra dançar Ela tá sozinha Dançando sem parar Eu disse E chama E chama A patrocinha pra dançar Ela tá solteira Quem é que vai pegar? Bora, legal O chão vive, hein, pai Os caras do piseiro fazendo ao vivo pra você Esse é o forró Os caras do piseiro 2022 2022 Retomei O amor Que pensei Que tinha perdido de vez Preenchi O vazio Que senti Com a falta que você fez Estou com ela Agora mudei a nossa história A falta não se Mas ela está aqui Nesse momento Não deixo escapar Jamais pra longe de mim Sem ela nunca sai Estou com ela Ela é minha Eu sou dela Como é bom viver Como que eu sempre sonhei Estou com ela Não separo mais dela O erro foi do destino Ele sempre desfez Em nome de Em nome de Tânia Modas e Perfumaria Comercial Presidente Eu sou do piseiro Os caras do piseiro Retomei O amor Que pensei Que tinha perdido de vez Preenchi O vazio Que senti Com a falta que você fez Com a falta que você fez Estou com ela Agora mudei a nossa história Como é bom viver Como é bom viver Como que eu sempre sonhei Estou com ela Não separo mais dela O erro foi do destino Ele sempre desfez Estou com ela Ela é minha Eu sou dela Como é bom viver Como que eu sempre sonhei Estou com ela Não separo mais dela O erro foi do destino E ele sempre desfez Estou com ela Ela é minha Eu sou dela Como é bom viver Como que eu sempre sonhei Estou com ela Não separo mais dela O erro foi do destino Ele sempre desfez Estou com ela Eu sou dela Como é bom viver Como que eu sempre sonhei Estou com ela Não separo mais dela O erro foi do destino Ele sempre desfez Esse é os caras do Piseiro Em nome de Isaia Construções das Pedra Cachorro do Peças em Caxias Tentei tirar você Do meu coração Mas a cachaça não deixa Tentei tirar você Do meu coração Mas a cachaça não deixa Não adianta me bloquear Não adianta me bloquear Oh piradinha Tu chora por mim E eu confesso que já chorei 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 Chorei, chorei, chorei Oh piradinha Por dia eu chorei Sucesso do Brasil Dos caras do Piseiro Tentei tirar você Do meu coração Mas a cachaça não deixa Tentei tirar você Do meu coração Mas a cachaça não deixa Não adianta me bloquear Não adianta me bloquear Oh piradinha Por dia eu chorei Chorei, chorei, chorei Ô piradinha, por dia eu chorei Chorei, chorei, chorei Ô piradinha, por dia eu chorei Chorei, chorei, chorei Ô piradinha, por dia eu chorei Oi, cajueiro, me faz um favor Vem cá lá em casa e diga o meu amor Cala pra ela que eu estou sozinha Igual um passarinho porque ela me deixou Oi, cajueiro, me faz um favor Vem cá lá em casa e diga o meu amor Cala pra ela que eu estou sozinha Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração tem alucinação Só batendo por ela O cajueiro me ajuda aí Não deixa eu me acabar sozinha Pois tem a pena do meu coração Tu não bati, mas não, dá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Tu não bati, mas não, dá só um pedacinho Esse é o forró aos caras do Cruzeiro Abraçando a vaquejada de toda a região Os vaqueiros do meu alinhão Oi, cajueiro, me faz um favor Vem cá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinha Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração tem alucinação Só batendo por ela Oi, cajueiro, me ajuda aí Não deixa eu me acabar sozinha Pois tem a pena do meu coração Tu não bati, mas não, dá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Tu não bati, mas não, dá só um pedacinho Especialmente a todos os vaqueiros do Maranhão Meu patrão Pedro Cabelo Levando o cabelo A galera do Aranhinho Curtindo os caras do Cruzeiro Essa é pra tocar na carretinha atrevida Meu patrão fechou do bom Olha o vaqueiro tá preparado Pra vaquejada lá do sertão Sela rasgada e chipão de couro Chegando a hora aumenta o coração Mas o vaqueiro antes de sair Pede a Jesus a sua proteção Que ele guarde todos os vaqueiros Também escute a nossa oração Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixe o doi passar Cavalo bom tem que ser vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixe o doi passar Olha o vaqueiro tá preparado Pra vaquejada lá do sertão Sela rasgada e chipão de couro Chegando a hora em perto o coração Mas o vaqueiro antes de sair Pede a Jesus a sua proteção Que ele guarde todos os vaqueiros Também escute a nossa oração Cavalo bom tem que ser vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixe o doi passar Cavalo bom tem que ser vaqueiro Cavalo bom não deixe o doi passar Cavalo bom tem que ser vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixe o doi passar Cavalo bom não deixe o doi passar Quando ela chega no forró, e começa a dançar Bebe uma, vira um gol, e começa a se grousar Ó a dona de CD Quando ela chega no forró e começa a dançar Bebe uma, vira o cor e começa a se grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Bebe uma, vira o cor e começa a se grosar Oh, Grosá, Oh, Grosá, 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 Oh, Grosá, Oh, Grosá, 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 sem parar Oh, Grosá, Oh, Grosá, 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 Oh, Grosá, Grosá, Grosá Lá vai chato, play na espera, meu parceiro Júnior Seus caras de peseira ouviu meu velho Oh, Grosá, Oh, Grosá, 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 Oh, Grosá, Grosá O Grosá, o Grosá, o Grosá, o Grosá Dona Dinger, o Grosá, o Grosá, o Grosá sem parar O Grosá, o Grosá, o Grosá, bora! Tchau, viveu, viveu, viveu! Os caras do Pigeira, pé, caras diferentes de forró, papai! O Grosá, o Grosá, o Grosá, o Grosá É Pigeiro, 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 é Pigeiro! Dança na roça, é bom demais em todo lugar E o Forrózão está aqui pra galera dançar E o Forrózão está aqui pra galera dançar É Pigeiro, 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 é Pigeiro! Carvalo tudo ao vivo, papai! Daqui a pouco eu anda em Forró, bala, ensino! Ensino a festa pra você, hein! E é pijeiro, é pijeiro, é pijeiro É pijeiro, é pijeiro, é pijeiro Dança na rosa, é bom demais em todo lugar E as cara do pijeiro pra galera dançar Dança na rosa, é bom demais em todo lugar E o formosão está aqui pra galera dançar E é Pigeiro, é Pigeiro, é Pigeiro E é Pigeiro, é Pigeiro, é Pigeiro E é Pigeiro, é Pigeiro, é Pigeiro E é Pigeiro, é Pigeiro É o Nadinho CD Gravando tudo ao vivo, hein Os caras do Pigeiro ao vivo, hein Caxias, papai Olha o parceiro Fagner, é nóis, meu irmão Tamo junto, hein E é Pigeiro, é Pigeiro, é Pigeiro Dá o Nadinho CD E como forró Para os os Reis P profesional eu parceiro Caçou, Marta o Peça E meu Martins e Caxias Eu parceiro Valdeci, tamo junto, hein Essa eu fiz pra você Balança com a gente Essa cara do Pigeio Nada diferente Ranadinho chatei, o forró é mais quente Eu só fiz sombra as mulheres e tenho rabo quente Eu só fiz pra você, balança com a gente Os caras do pijão, não é diferente Ranadinho chatei, o forró é mais quente Eu só fiz sombra as mulheres e tenho rabo quente Rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente Rabo quente, rabo quente, rabo quente, é o vivo, hein? Eita! Praça especial da segurança, hein? Bora! Só os caras do pijão, é o vivo, meu filho Eu só fiz sombra as mulheres e tenho rabo quente Eu só fiz sombra as mulheres e tenho rabo quente Eu só fiz pra você, balança com a gente Ranadinho chatei, aqui é diferente Ranadinho chatei, o forró é mais quente Eu só fiz sombra as mulheres e tenho rabo quente Rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente É o vivo, hein? Rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, ó Rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, ui Rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, rabo quente, donadinho chatei Eita, se quer forró, então tome Daqui a pouquinho tem forró, balança e dança, fazendo a festa pra você Diretamente de gaxias, escala do piseiro Babuquente, 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 babuquente Babuquente, 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 babuquente Babuquente, 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 babuquente Babuquente, 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 babuquente Dona de um CD gravando tudo ao vivo, pá É, é, piseiro, né Esse é o Oscar do Piseiro 2022 Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Os caras do Piseiro Em nome de Dani Modas e Perfumaria Comece ao Transidelas Meu patrão Messias Pedro Cabelo da Transidel Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Isso é um escanto Vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor E festa no interior Vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor E festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá Que banda é esse animal Faz a galera dançar Comigo cair e levar A galera tem caldexodinho Quando a mulher se pega Festa na rosa é assim E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor E festa no interior Mas vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vai, Jusquinha, Lixão e Maguina Vai, Juliana, Luba, Paulinha Turma, boa do Bajar aqui no Rio É horrível, hein? E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Mas vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá Que banda é esse animal Faz a galera dançar Comigo cair e levar A bola tem caldexodinho Comigo a mulher se pegando Festa na roça é assim E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar com lá com nós O Piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar com lá com nós E vem dançar com lá com nós E vai dançar com lá com nós Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha Eu perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Mas é de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha É de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha Fui convidado pra uma festa, na casa da Camilinha Eu fui de L 200, ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa, na casa da Camilinha Eu fui de L 200, ela ficou na minha Mas é de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha É de bucetinha, é de bucetinha, é de bucetinha É de bucetinha, é de bucetinha Sucesso! Meu patrão, JR Distribuidora, meu patrão é mundo Vamos curtir com o rock aos caras do Piseiro Eu perguntei se ela tinha cerobeja, ela disse que não tinha Eu perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Eu perguntei se ela tinha cerobeja, ela disse que não tinha Eu perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Mas Red Bull Cetinha, Red Bull Cetinha e Red Bull Cetinha Fui convidado pra uma festa na casa da Camilinha Eu fui de L200, ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa na casa da Camilinha Eu fui de L200, ela ficou na minha Mas Red Bull Cetinha, Red Bull Cetinha e Red Bull Cetinha Red Bull Cetinha e Red Bull Cetinha Red Bull Cetinha e Red Bull Cetinha Red Bull! Isso é os caras do Piseiro! Estou canto muito forró pra você! Abração meu patrão! Se agradeço e najo!